Esses dias atrás eu recebi uma perguntinha lá no meu Instagram perguntando o seguinte, Nelminha, homem sente saudades? Ou será se ele tem o coração duro, de pedra e não tá nem aí pra nada nessa vida? Fica aqui comigo e descubra agora se realmente o homem sente saudades de alguém. Eu sou Nelma Albuquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino, mas antes de mais nada, quero aproveitar e te convidar pra fazer parte do meu Instagram, Telegram, o link vai ficar aqui ó, no primeiro comentário fixo, é só você clicar e me seguir nas redes sociais. Gente, eu sei que quando a gente gosta de alguém, a gente começa a sofrer, a sentir falta e vem aquela tortura, ai meu Deus do céu, tô sentindo até agonia aqui, graças a Deus eu estou casada e não passo mais por essa situação. Mas aí a gente fica se perguntando, será se ele também tá sentindo falta? Será se ele tá sentindo saudades? E você começa a ficar louca das ideias. Gente, olha só, o homem não é diferente da mulher, o homem ele tem o mesmo sentimento, por mais que ele demonstre ser aquele macho brabo, aquele homem que parece que nada abala, nada ataca, mas nada, sabe, nada fere a pessoa. Esses daí, a maioria das vezes, são os que mais sofrem diante de uma rejeição de uma mulher, diante de um sentimento não resolvido. A primeira coisa que demonstra que este homem tá sentindo sua falta, é, ele começa a te mandar mensagens. É isso mesmo que você tá ouvindo. Quando vocês namoravam, quando vocês estavam ali o tempo inteiro ficando, às vezes a comunicação entre vocês dois nem era tão assim, tão constante. E agora, de repente, ele começou a te bombadear de mensagens. É no Instagram, é no Telegram, é no Facebook, é no WhatsApp. Você acha por que que ele tá te mandando mensagem assim? Do nada, ele tá te procurando. Bateu a louca nele lá e ele, preciso procurar fulana. Tô querendo falar com ela. Ele inventa desculpas de videozinhos engraçados, pra falar do amigo, do carro que ele comprou, ou da roda que ele colocou. Lá na Bahia tem muito disso, né? De colocar a roda no carro, o som no carro. Enfim, um monte de coisa. O homem, ele começa, quando ele começa a te rodear e ficar igual um mosca, ali, zzzz, próximo a você, é porque ele tá sentindo sua falta. Daí você vai me perguntar, mas tá? Se ele tá fazendo tudo isso, não seria mais fácil ele vir e falar, olha, eu estou sentindo saudade de você, tá fazendo uma falta tremendo, meu coração tá doendo e eu tô chorando. Ele não vai falar que tá chorando, né? Só se ele fosse bem uma pessoa muito, muito sensível, pra ele chegar em você e falar que ele tá chorando de saudade de você. Mas é isso que você queria ouvir dele. Ele não fala, porque, às vezes, ele é muito orgulhoso, sabe? Quando a pessoa, ou foi criada pra não ficar declarando o sentimento dele, porque acha que isso daí, falar sobre sentimentos, é fraqueza. Então, tem toda essa questão, por que ele não fala, quais são os motivos, eu não vou saber te dar a resposta aqui agora. Outra situação que faz, gente, às vezes, ele não gostava de receber ligação, né? Falar no WhatsApp, por exemplo, no WhatsApp não. Receber chamadas comum mesmo. O Job, ele não gosta de falar com ninguém. Se você ligar pra ele, olha, só consultoria mesmo, pra você falar com ele. Por vídeo chamada e ligação. Caso ao contrário, você não vai falar, porque ele não atende telefone. E aí, ele começou, de repente, a te ligar, sabe? Esse tipo de comunicação que ele não tinha antes com você, que demonstra o sentimento, a saudade que ele tá sentindo de você. Então, se ele tá te ligando, tá te mandando mensagem o tempo inteiro, o homem, ele tá sentindo sua falta. Antes de mais nada, aqui, falar sobre o sentimento dele, eu quero falar sobre o meu sentimento, que você não clicou aqui no joinha. Não é pra baixo, não é pra cima, tá? Que você não clicou aqui. Caso você esteja gostando deste meu vídeo, aproveita, deixa um comentário, sugestão para os próximos vídeos, que eu vou amar ter indicações de vocês. Fala, né, uma fala sobre isso, fala sobre aquilo. Isso é muito importante pra que eu possa trazer o que vocês estão procurando, tá? Gente, o outro sinal evidente de que o homem sente saudades da mulher, que ele tá sofrendo, que ele tá querendo você, é quando ele começa a falar de você pros amigos. É isso aí. O cara começa a falar. Inclusive, esses dias atrás, eu fiz uma moça, fez uma consultoria comigo, ela falou, ah, mas ele não gosta de mim. Aí, eu fui questionando e perguntando. Mas ele vive perguntando de mim pros amigos dele. Eu falei, aí, gente, um dos sinais, você acha mesmo que a pessoa, quando ela não gosta, ela vai querer saber se você tá bem, se você tá mal. Dane-se. Você que se lasque, você que se vire, o problema é teu, não tenho nada a ver com isso. Mas não, ele tem aquela preocupação de saber se você tá bem, como é que vai a tua vida. E aí, você pega isso daí com uma prova de que ele tá sentindo saudades de você também, que não é só você que tá chorando no banheiro ouvindo música triste, tá? Outra situação, aproveitando da música aqui, gente, é quando o homem, ele começa a ouvir músicas que você gostava. Isso mesmo. Às vezes, você olha lá no status dele, tá lá no Jorge Matheus ou no Gustavo Lima, por exemplo, que eu gosto. Você acha que por que ele colocou aquilo ali? Dando ir direitinho pra você, pra que você perceba. Olha, eu tô aqui pensando em você, e aí, volta pra mim, sabe? Essas coisas. E aí, ele começa a tá sempre ouvindo as coisas que você ouvia quando estava junto com ele, que ele sabe que é do teu gosto, porque ele quer demonstrar pra você que ele tá ali com saudades de você. Também os ciômes. O homem, quando ele começa a sentir ciômes de você, às vezes pergunta, você postou uma foto de biquíni, alguma coisa do gênero? Ele vai lá e te manda um, ele não faz um comentário, né? Porque ele não vai ser tão infantil, mas ele vai te mandando no direct. Ah, mas eu não gostei dessa tua foto, e essa foto aí, sabe? Quando começa, e essa foto aí, e isso daí, sabe? E essa flor daí, e esse amigo aí, quando vem com isso aí, é porque isso daí tá doendo dentro dele. O coraçãozinho dele tá lá apertado, e ele tá, ai, 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 tô com saudade dela. Preciso fazer com que essa mulher volte pra mim, mas eu não sei como trazer ela de volta. E eu não sei declarar o meu sentimento, eu não sei reconhecer aonde a gente se perdeu ali, que a gente precisa reatar a nossa história. Então, são esses os sinais que o homem demonstra quando ele gosta de você. Eu sou Nelma Albuquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino. Até o próximo vídeo, gurias. Amor e paz. Amor e paz.